Martins Divulgações Venta de altura Shortinho, perna grossa E um cheirinho de perfume Da natura Era armadilha pra testar Meu coração Minha mulher querendo saber Se eu sou fiel ou não Aí desconfiei Da situação Tava na cara É muita areia pro meu caminhão Mas eu topo o desafio E fico à vontade Se for muita areia pro caminhão Eu dou duas viagens Era armadilha pra testar Meu coração Minha mulher querendo saber Se eu sou fiel ou não Aí desconfiei Da situação Tava na cara É muita areia pro meu caminhão Mas eu topo o desafio E fico à vontade Se for muita areia pro caminhão Eu dou duas viagens Agora meu amigo Ronald Segundo Agilize, marketing e assessoria Vamos juntos! Moreno e setenta de altura Shortinho, perna grossa E um cheirinho de perfume da natura Era armadilha Era armadilha pra testar Meu coração Minha mulher querendo saber Minha mulher querendo saber Se eu sou fiel ou não Ai, desconfiei da situação Nada na cara é muita areia pro meu caminhão Mas eu topo o desafio e fico à vontade Se for muita areia pro caminhão eu dou duas viagens Vai com esse papinho pra lá Essa história que você só inventou pra terminar Chega de tanto mimimi E tinha briga e discussão qual namoro não é assim Só queria voltar pra ele, pra vida dele Porque você não deixou claro e ainda me pediu amizade Foi tão covarde E agora eu abro o Instagram e está ali A foto do casalzinho E cinco dias depois Cinco dias depois Eu abro um story E vejo a foto deles dois E cinco dias depois Menos de uma semana Vai com esse papinho pra lá Essa história que você só inventou pra terminar Chega de tanto mimimi E tinha briga e discussão qual namoro não é assim Só queria voltar pra ele, pra vida dele Porque você não deixou claro e ainda me pediu amizade Foi tão covarde E agora eu abro o Instagram e está ali A foto do casalzinho E cinco dias depois Cinco dias depois Eu abro um story E vejo a foto deles dois E cinco dias depois Menos de uma semana Oh, que paque Mariana Quando alguém te perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Que voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém insistir em perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente a minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Quando alguém te perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Que voltei porque te quero Que sou louco por você E se de dia a verdade esconder E se alguém insistir em perguntar Em cima da cama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Eita, abre mais uma cerveja aí E me dá um pó Joel Sombraga pra você Martins Divulgações Joel Sombraga pra você Hoje amanheci com a vontade De mandar tudo pra porra De sair da sua vida Colocar as coisas na sacola Comprar passagem sólida Pra bem longe de você Deletar todas as mensagens Apagar todas as postagens De nós dois Trocar de nome Saí nas redes sociais Mas basta você me beijar Que eu esqueço tudo Tudo que pensei Sou dependente desse beijo seu Minha vontade se desfaz Os teus lábios nos meus Parece até feitiço Eu pago um preço alto por isso Mas meu mundo é todo seu Mas meu mundo é todo seu Isso é Joel Sombraga, bebê Do jeitinho que você gosta Se der vontade Pode chorar Deletar todas as mensagens Apagar todas as postagens De nós dois Trocar de nome Trocar de nome Saí nas redes sociais Saí nas redes sociais Saí nas redes sociais Eu pago um preço alto por isso Eu pago um preço alto por isso Mas meu mundo é todo seu Sou dependente Sou dependente desse beijo seu Minha vontade se desfaz Os teus lábios nos meus Parece até feitiço Eu pago um preço alto por isso Mas meu mundo é todo seu Martins Divulgações Isso é Joel Sombraga, bebê Seresta pra Faredão Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Quando um homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver É fácil viver É fácil viver Há uma estação Onde o trem tem que parar Eu tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Oh 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 O amor oh 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 Just wanting you to close up the night When the love in a woman Finds the love in a man There's nothing too precious to hold it Há uma porta aqui onde nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Eu tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Martins Divulgações Mais uma pra se apaixonar Repertório novo Joel Sombraga pra você Teve em suas mãos A minha vida E o meu amor E o meu amor Mas Você partiu E me deixou Nem disse adeus Estou aqui Estou aqui Sozinho Sem você Outra vez Nossa história De amor Foi um sonho Foi um sonho Que se desfez Que se desfez E se desfez Estou aqui Sozinho Sem você Sem você Outra vez Nossa história De amor Já se desfez Mas Da solidão Vai me ensinar A te esquecer E Quando lembrar Do que perdeu Você vai chorar Estou aqui Sozinho Sem você Sem você Outra vez Nossa história Nossa história De amor Foi um sonho Que se desfez E se desfez Estou aqui Sozinho Sem você Sem você Outra vez Nossa história De amor Já se desfez Mas A solidão Vai me ensinar A te esquecer E E Quando Quando Lembrar Do que perdeu Você vai chorar Estou Estou aqui Estou aqui Sozinho Sozinho Sem você Sem você E Outra Estou aqui Estou aqui No mesmo No mesmo lugar Eu sempre Eu sempre estive Estive Do seu lado E sempre Vou estar Deixa de besteira Corre Vem me amar Estou te esperando Pra te dar carinho Eita que nessa vida tudo passa Só não passa a vontade de beber É Joelso Braga pra você Seresta pra Faredão E O mundo gira Gira, gira, gira E você tá aí No mesmo lugar E não vai dizer Que o culpado Fui eu É A culpa É sua Pode Acreditar Lembra Do que Eu te falei Repense Um pouco mais Vem Viver a vida Sem olhar Pra trás A felicidade É o nosso Caminho Eu sempre estive Do seu lado E sempre Vou estar Deixa Deixa de besteira Corre Vem me amar Tô te esperando Pra te dar carinho Eu pensando em você Nesse bar lotado Mas Mas Minha vida Está Tão Vazia Sem Tua Companhia Não sei Não sei se bebo Ou choro Já tem gente Me olhando E até imaginando Meu drama De amor De amor Alegria Alegria Nas mesas Beijos 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 de casal Mas para mim Só há tristeza E um telefone E um telefone Sem sinal Vem logo me ver Voltar pra minha vida Vem logo me ver Voltar pra minha vida Se não eu morro apogado na saudade ou na bebida Vem logo me ver Eu quero te amar Vamos feitos um pro outro Com a areia e o mar Essa é a seresta do pai João Sobraga pra você Essa aí é pra sentar na mesa Bebê e chorar Porque hoje eu tô daquele jeito Vem logo me ver Vem logo me ver Voltar pra minha vida Se não eu morro apogado na saudade ou na bebida Vem logo me ver Voltar pra minha vida Se não eu morro apogado na saudade ou na bebida Eu quero te amar Vamos feitos um pro outro Com a areia e o mar Vem logo me ver Vem logo me ver Voltar pra minha vida Se não eu morro apogado na saudade ou na bebida Vem logo me ver Eu quero te amar Eu quero te amar Vamos feitos um pro outro Com a areia e o mar Martins Divulgações Da boca pra fora Diz que não me quer Mas dentro do quarto Parece outra mulher Senta, quica, rebola É de impressionar Faz o treme, treme E o tchá, tchá, tchá Vem Vem Dengosa, pirada Gostosa Ela é chum no grosso Carinha de santa Mas faz amor gostoso E vem Senta, rebola Senta, rebola Senta, rebola Deixa eu dedilhar A tua viola E vem Senta, rebola Senta, rebola Deixa eu dedilhar A tua viola Oh Oh E o santo braga Papai Oi O brabo dos paredões Vem Vem Do jeitinho que você gosta Alança Da boca pra fora Diz que não me quer Mas dentro do quarto Parece outra mulher Senta, quica, é bola, é de impressionar Faz o treme, treme e o tchá, tchá, tchá Dengosa, pirada, gostosa, ela é chumbo grosso Carinha de santa, mas faz amor gostoso Senta, é bola, senta, é bola Deixa eu dedilhar a tua viola Senta, é bola, senta, é bola Deixa eu dedilhar a tua viola Senta, é bola, senta, é bola Deixa eu dedilhar a tua viola Senta, rebola, senta, rebola Deixa eu dedilhar a tua viola Martins Divulgações Eu não saio de casa pra tomar uma cerveja Se não for mais de grande, não sento numa mesa Eu não saio de casa pra tomar uma cerveja Se não for mais de grande, não sento numa mesa Quem quer tomar cerveja, levanta a mão É pra tocar no paredão, no paredão Eu não saio de casa pra tomar uma cerveja Se não for mais de grande, não sento numa mesa Eu não saio de casa pra tomar uma cerveja Se não for mais de grande, não sento numa mesa Esse é o meu estilo, o estilo do interior Quando eu tomo uma gelada, eu foco o terror Eu bebo, eu beijo, virou, lembora Dou cervejeína pra mulher, chegou, bebê, eu grudou Eu não saio de casa pra tomar uma cerveja Se não for mais de grande, não sento numa mesa Eu não saio de casa pra tomar uma cerveja Se não for mais de grande, não sento numa mesa Mas esse é o meu estilo, o estilo do interior Mas esse é o meu estilo, o estilo do interior Quando eu tomo uma gelada, eu foco o terror Eu bebo, eu beijo, virou, lembora Dou cervejeína pra mulher, chegou, bebê, eu grudou Eu não saio de casa pra tomar uma cerveja Se não for mais de grande, não sento numa mesa Eu não saio de casa pra tomar uma cerveja Se não for mais de grande, não sento numa mesa Eu não saio de casa pra tomar uma cerveja Se não for mais de grande, não sento numa mesa Eu não saio de casa pra tomar uma cerveja Se não for mais de grande, eu não sento nessa mesa